Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Kaysa e já ouviu vídeos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E dessa vez trago pra vocês o mapa onde vamos ter que salvar o Natal Isso mesmo galera, vão faltar uma semana para o Natal e eu quero estar trazendo um vídeo todo dia sobre o Natal aqui para o canal Então eu conto muito com o apoio de vocês, deixando aquele likezão maroto E se você ainda não for inscrito no canal, que você se inscreva pra estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias de Minecraft Pop Edition E bom galera, o link para o download desse mapa vai estar aqui na descrição do vídeo junto com os créditos do criador É uma combinação de mapa com addon e textura Se você não souber instalar, ao final do vídeo eu vou testando para vocês como instala também Lembrando que eu só vou jogar um pouquinho dele aqui com vocês para não estar perdendo aí a graça do mapa Mas vamos lá galera, basicamente vamos nascer nesse localzinho bem aqui Aí temos que estar vindo aqui nesse baú, pegar um minicart, certo? E aqui nesse outro baú tem chocolate, meu Deus que da hora! Tem bastante chocolate, vou levar aqui uns 12 galera Temos aqui também uma pá, que eu não entendi para que E um elmo de couro, deixa eu equipar então aqui meu elmo, beleza Vamos colocar então o nosso carrinho bem aqui, vou montar nele certo e apertar o botãozinho E vamos então começar a aventura galera, vamos salvar o Natal Meu Deus, olha só que árvore bonita! Caraca, uma árvore de Natal bem aqui no meio dessa sala Bom, então vamos começar galera, temos aqui o lado esquerdo, o direito e também ali na frente Mas vamos aqui para o lado direito primeiro, aqui parece que é uma lojinha 10 reais, 10 dólares, sei lá, 10 moedas para estar trocando aqui por isso Mas eu não tenho nada, eu sou pobre, Jesus, não tenho nada galera Bom, vamos então aqui neste baú, o pagamento tem que ser feito aqui Tá, mas nós não temos dinheiro ainda Nossa, 80 reais por um set de malha! Meu Deus, mas que village caro! Não galera, vamos para o outro lado Olha só, aqui na frente temos o que? Aqui parece que é outra loja Start, stop Tá, aqui está pedindo para eu parar Beleza, ó, aqui tem um baú, o que tem nesse baú? Achei um presente, boa! A gente tem que ir aí, né, conseguir os presentes galera Achei o primeiro presente Aqui também tem start e stop Não entendi muito bem, mas vamos então aqui para o outro lado Aqui parece que é outra loja Aqui nesse baú tem o que? Mais um presente, boa galera! Vamos coletando todos os presentes E ao final do mapa você tem que entregar todos Para estar conseguindo salvar o Natal, certo? Aqui também é outra loja super cara Meu Deus, mas que lojas caras, hein? E temos aqui um andar de cima Então vamos lá em cima ver o que encontramos Galera, ó, vamos aqui Beleza, está pedindo para a gente vir aqui para esse lado Boa! Aqui tem uma salinha, o que é isso daqui? Parece uma salinha de espera Mas não é aqui ainda o nosso objetivo O nosso objetivo é bem aqui, galera Pegar um arco, pegar flechas E acertar os botões ali do outro lado, certo? E daí vai sair um pagamento para a gente Bem aqui nesse ejetor Aqui do lado direito, ok? Então vamos começar Ó, tem um botãozinho aqui em cima Vamos ver se eu vou conseguir Acertei o primeiro, beleza? O outro está ali um pouquinho mais afastado Vamos ver Acertei o segundo também Agora temos aqui o terceiro Vamos lá, acertei E o quarto aqui Vamos acertar, acertar Aí, aí Caraca, passou de raspão Meu Deus, pera, eu preciso acertar Eu preciso acertar Boa, galera Acertei E recebi uma nota Vem cá, notinha Boa Recebemos aqui uma esmeralda Só que está com a textura modificada, né? Recebemos o nosso pagamento O que vamos fazer com isso, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, a gente vai ter que vir para cá Eu tenho que explorar mais um pouco Para descobrir o que eu vou estar fazendo com isso Vamos vir aqui para esse lado Vamos ver o que tem nessa outra salinha Bem aqui, galera Vamos dar uma olhada Colocar aqui o dólar Tá, beleza Vamos então jogar aqui o nosso dinheiro Vai jogar o dinheiro aqui Boa E eu acho que essa portinha aqui vai abrir, galera Vai abrir a portinha para a gente Boa, galera Conseguimos abrir a porta Vamos então aqui A caminho para salvar o Natal Olha só Pegamos aqui o machado com eficiência 2 E está pedindo para a gente quebrar uma construção Eu acho que eu lembro dessa construção Ela está lá embaixo, galera Então vamos descer novamente E continuar a nossa aventura Caraca, mano Que difícil, sério Tem muita coisa para explorar Será que a gente vai conseguir salvar o Natal? Aliás, será que vocês vão conseguir salvar o Natal, galera? Eu vou começar aqui a salvar E eu espero muito contar com vocês Para estar terminando de salvar ele, hein? Olha só Já estou mostrando aqui para vocês no início do mapa Então o final vai ser com vocês Ó, passamos aqui No caso aqui era a construção Certo? Tem aqui mais um baú Com mais outro presente Boa Já coletei 3 presentes Aqui está pedindo para dar um spawn point Então vamos dar aqui, ó Spawn point Beleza? Caso a gente morra, né? A gente vai nascer bem aqui Certo? Então vamos passar aqui a porta E meu Deus Meu Deus Tem mob aqui Tem mob, galera Meu Deus do céu Ai, ai Ai, ai Não, não posso morrer Não posso morrer Ai, eles estão vindo tudo de uma vez, galera Ferrou, ferrou muito Ferrou muito Ferrou muito Caraca Pera Vamos passar aqui, ó Eles estão todos aqui Eu não sei com o que eles estão entertidos ali, galera Não sei o que está chamando a atenção deles ali Mas eles estão todos virados ali para cima Meu Deus Tá, deixa eu matar Ai, não, 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 não Pera O bug do controle, não Esse bug não vai fazer eu perder Ai, caraca Beleza Matamos aqui o último mob Que eu não faço a noção do que é esse mob Só sei que ele está dropando dinheiro para a gente, galera Estamos ficando ricos matando eles Meu Deus Vamos então passar aqui por essa água, né? Nesse baú tem o que? Mais presente Boa Já coletamos 4 presentes, galera Ó, aqui tem mais uma porta A porta também está diferente, caraca Não dá para ver o que tem do outro lado Cara, quem é esse? É um cientista? Caraca, galera É um cientista A gente tem que ajudar eles Meu Deus Temos que salvar o Natal, galera Mais um presente Boa Ih, deixa eu ver aqui Ahn Melhor Viu 2016 Não entendi nada, galera Melhor visão Alguma coisa assim Mas tudo bem Deixa eu passar agora esse lado Ahn E aqui tem um parkour Será que a gente vai conseguir? Tá, esse aqui foi fácil Daí a gente passa para cá Beleza Aqui Boa Consegui, galera Ó, tem uns mobs bem ali Temos espada Arco com infinidade 1 E flecha Boa Vamos então começar aqui a matança Primeiro eu tenho que pegar O meu arco com infinidade Boa E vamos começar, galera Vamos começar Ui, caraca Vou matar vocês todos Beleza Ui Será que eu consigo matar eles na espada? Acho que com a espada vai ser mais rápido, hein Vamos trocar aqui o nosso chocolate por espada E vamos lá Vai ser mais rápido, galera Vamos na espada mesmo Vai, 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 vai Só tem que tomar cuidado para não cair lá embaixo Se cair Vou virar comida desses mobs Meu Deus Vai, morre Boa, galera Conseguimos matar tudo Conseguimos matar tudo Só que eu preciso de um chocolate, mano Eu preciso me alimentar Chocolatinho Hum, que delícia Boa, galera Agora o que eu tenho que fazer? Tem mais outro parkour aqui Opa Vamos passar aqui, beleza Ai, caraca Eu sou muito ruim disso, galera Pera, pera Concentração Concentração Vamos lá Aí, boa Consegui E agora? Agora eu tenho que acertar aquele esqueleto lá em cima para abrir a porta Meu Deus Ih, ele está aqui, está com a flecha Ele tem o olho vermelho Não Ai, caraca Pera Ai, pera, pera Vou matar Matei Abriu a porta Abriu Boa, galera Boa Caraca, mano Meu Deus do céu, galera Olha só Aqui tem mais minicarte Para a gente continuar a aventura Está pedindo para dar outro spawn point Então vamos dar aqui outro spawn point Spawn point Beleza E aqui do lado tem um set de malha Está dizendo Não está cobrando nada aqui para pegar o set Então eu vou pegar o set para mim Vou pegar um set para mim, galera Ó, deixa eu aproveitar que está de graça, né? Porque vocês viram lá no início Eram 80 doletas para pegar um setzinho desse Meu Deus E aqui o Paraná Está de graça Então vamos aproveitar Nossa, galera Vamos aproveitar Meu Deus Deixa eu botar o meu carrinho aqui Cadê o carrinho? Carrinhozinho Boa Vamos aqui Montar Apertar o botãozinho aqui E... Opa Não foi? O que aconteceu? Meu Deus Então vamos sozinho Então vamos aqui, ó Empurrando Boa, galera Boa Deixa eu ver para onde eu vim Ou eu vim aqui para a próxima sala Galera Mas bom Vou ficando por aqui Como eu disse para vocês Eu iria começar o mapa E iria deixar o final para vocês estarem terminando Para que não perdesse a graça Então eu conto com vocês Para estar salvando o Natal Aqui no MCP E agora eu vou estar mostrando para vocês Como está instalando esse mapa E para instalar o mapa, galera É super fácil A primeira coisa que vocês vão precisar É de um gerenciador de arquivos E caso vocês não tenham Eu vou estar te indicando o que eu uso Que é o Sfile Explorer E o link para download vai estar aqui na descrição do vídeo Caso você queira estar baixando Instalando em seu dispositivo também, ok? Então vocês vão abrir o gerenciador de arquivos E vai estar procurando o arquivo que baixou Que é o santamission.mc.word Você vai estar clicando Vai aparecer uma telinha preta E logo após Vai abrir o Minecraft Pocket Edition Já no mapa, galera Vai abrir aí com o addon E também com a textura instalada, certo? Como vocês estão vendo Apareceu aí uma barrinha dizendo importando E depois já construiu o mapa E olha só Vou confirmar com vocês aqui agora em opções Já está aí com o pacote de textura instalado E também com o addon Então isso é super fera mesmo Porque apenas com o arquivo Você consegue estar instalando o mapa O addon e a textura Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele like zão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Escreva para estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias Então escreva para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também O aplicativo do canal Baixe e instale em seu dispositivo Para estar recebendo os vídeos assim que sair No mais é isso Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! E aí Tchau, tchau.